Bom dia, boa tarde, boa noite para quem está assistindo esse vídeo. Meu nome é Fernanda Kelly, eu sou estudante do curso de Letras Língua Portuguesa da Unlabe, Universidade da Integração Internacional da Lusofonia Água Brasileira, localizada aqui no Ceará. E o tema da minha pesquisa é Experiências no PIBIT, a contribuição de um clube de leitura para o desenvolvimento da leitura crítica. Esse trabalho foi desenvolvido por mim, juntamente com as professoras Juliana Geórgia e Ana Paula Rabelo. Foi a partir da experiência com o bolsista, que eu tive nos anos de 2021 a 2022 no PIBIT. E o objetivo geral desse trabalho é apresentar as experiências obtidas no PIBIT por meio da contribuição do clube de leitura, ou seja, a partir dessas experiências que foram obtidas no clube de leitura, a gente vai dar seguindo a nossa apresentação. E o clube de leitura, ele foi criado com esse intuito, né, para desenvolver a leitura crítica dos alunos. E gostaria de destacar a importância do PIBIT, Programa Institucional de Bolsa de Iniciação à Docência, que é por meio da infeção, né, de estudantes de graduação no âmbito das escolas, né, essa parceria entre escola e universidade. E o programa, o PIBIT, o programa, ele atuou em três escolas aqui da região do Marcio Baturité, sendo uma em Barreira, Danilo D'Alto da Rocha Correia, uma em Tonjeou, que é a escola Camilo Brasiliense, e uma em Redenção, é, doutor Bruninho Jacó. Como metodologia para esse trabalho, é, se dá a partir de uma pesquisa qualitativa e exploratória, diante das análises que a gente obteve, né, com o clube de leitura, será por meio disso, a nossa investigação. E o público-alvo do nosso clube de leitura, seria alunos, tanto do primeiro ano, como do segundo ano, do ensino fundamental, é de uma escola, né, situada na cidade de Redenção, Ceará. E o clube de leitura, ele, é, foi criado e ele recebeu o nome, que ficou, é, como clube de leitura inteirados, onde a gente teve uma reunião com a nossa supervisora, do projeto, né, da escola, e a gente traçou toda uma metodologia para dar andamento a essa atividade, né, de como seria feito, como seriam os encontros, como seria a forma de participação dos alunos. E, para, para, para o clube de leitura, a gente utilizou o livro Olhos d'Água, de Conceição Evaristo, né, Escritor da Negra, onde, é, esses contos, é, dentro desse livro, eles vão, é, trabalhar diversas temáticas relacionadas à pobreza, violência, desigualdade social, entre outras temáticas. E, dentro desse livro, a gente fez uma seleção de quatro contos, onde o primeiro foi Zaytas, que seja, guardar uns brinquedos, de lixão, lumbiar, e a gente combinamos de não morrer. E, por isso, esses quatro contos trabalhados inicialmente, né, nessa primeira parte do clube de leitura. E, nos fundamentos teóricos, a gente utilizou tanto as contribuições de Paulo Freire, como de Bell Hooks. Paulo Freire foi a partir da importância do ato de lei, né, da obra, e ele vai destacar que a leitura do mundo é precedida pela leitura da palavra, e essa leitura implicará a continuidade da leitura, daquele movimento em que a palavra dita provém do mesmo mundo através da leitura que realizamos. E, a Bell Hooks, a gente trabalhou ensinando a transledir a educação como prática da liberdade, onde ela vai dar destaque aqui a pedagogia crítica e engajada, né, para o ensino, onde ela destaca que a educação como prática da liberdade é um jeito de ensinar que qualquer um pode aprender e que esse processo de aprendizado é mais fácil para aqueles professores que também creem que nosso trabalho não é simplesmente um repasse, né, uma partilha de informação, mas sim o de participar do crescimento intelectual e espiritual dos nossos alunos, ou seja, a formação dos nossos estudantes. Dando continuidade em resultados de discussões, a gente tem o clube de leitura, né, E, a partir das nossas experiências, a gente atribuiu que o clube de leitura foi extremamente importante na vida desses alunos, né, no sentido de transformar suas vidas. Uma vez que as práticas de leituras evendenciadas no tempo da atividade fortaleceram cada vez mais a aprendizagem dos alunos, assim como proporcionou a formação de leitores autônomos e críticos capazes de refletir e analisar cerca dos temas, né, que foram trabalhados em consonância com a realidade, a partir da leitura. E nossas considerações finais é que, a partir dessas experiências, né, no clube de leitura, percebemos que, a cada encontro, o leitamento crítico dos alunos era desenvolvido. Desenvolvido. E que, à medida que diálogos, né, de discussões dentro das temáticas, né, abordadas ao longo dos encontros, e também gostaríamos de destacar a importância do PIVIT por meio dessas ações, né, ações como essas, que contribuem para modificar a realidade na educação, no qual estudantes, gestores, educantes e educadores estão inseridos. Aqui estão algumas das minhas referências utilizadas nesse trabalho. Eu deixo aqui meus agradecimentos, tanto ao PIVIT, ao Unlab, e aos estudantes que fizeram parte do clube de leitura. Muito obrigada pela atenção.